Olá pessoal, no vídeo de hoje eu ia mostrar pra vocês os pneus de carro de mão reciclável Eu já mostrei uma vez pra vocês, mas eu trouxe agora pra mostrar mais detalhadozinho O material dele é todo, ó, material reciclável Quer dizer, ele não vai câmera de ar, então não tem perigo de estar secando, né? Então é um material que está sendo bastante procurado aqui na loja O que vem pra cá, vem duas medidas, eu não sei se ele tem maior, mas vem duas medidas Então você tem que prestar atenção no eixo, tem essa medida e tem a maiorzinha No caso, ó, pneu maciço 3.25 por 8 por 3.4 19 milímetros Ele aqui é o 3.4, né? E tem o de meia Então quando vocês forem comprar, você tem que olhar o eixo do carrinho de mão de vocês Se ele é o maior ou o menor Mas é uma opção boa, porque você não vai ficar mais tendo o problema de secar pneu, né? Porque geralmente o carrinho de mão, que ele vem com a câmera de ar, ele fura, tem que trocar muito Tem que estar fazendo remendo, essas coisas E esse não Esse é totalmente, ó, bem duro Totalmente reciclável Então é isso Eu trouxe mais essa novidade pra vocês Custo e benefício bom Pois ele só custa 66 reais aqui na loja Outras lojas podem custar mais caro, como pode custar mais barato Depende de onde você vai comprar Então é isso E aí, gostaram da novidade? Se vocês gostaram Dê o likezinho de vocês Compartilha Se inscreve no canal Que toda novidade que chegar aqui na loja Eu corro e venho mostrar pra vocês Ok? Mas não esquece de na hora de comprar olhar o eixo do seu carrinho de mão Fica a dica e até a próxima, se Deus quiser